Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, mano, hoje vai ser o evento TJ Race, beleza? O vencedor desse evento vai ganhar um milhão de reais, mano. E aí, policial? Oba! Vamos parar ali na frente ali, ó. Chega mais aqui, ó. Acho que ele não tá me ouvindo, ó. Olha os carros jogando aí. Ele não vem da problema aí, ó. Não, não, a PM veio ajudar no evento, ela veio ajudar no evento. Ah, tá. Até a polícia, até a polícia, rapaziada. Olha tudo de Chiron, tá ajudando aí no evento. Vamos ver, mano, vamos ver quem vai ganhar. Eu não vou participar, eu vou ser tipo um patrocinador da corrida, tá ligado? Tipo patrocinador. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Eu tô aqui chegando com a minha Lamborghini aqui, só que eu não vou correr, mano. Essa Lamborghini tá bruta. Nossa, tá tudo cheio de poeira já a Lamborghini, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha aí, os vidros. Deixa eu estacionar ela ali, mano. Pera aí, viado. Pera aí, viado. Boa tarde, boa noite, boa noite. Seguinte, demos o anunciado que hoje teria o evento de ranch aqui, vocês escutaram isso? Todo mundo aí? Sim, senhor, sim, senhor. Aqui, ó, o organizador do evento aqui, ó. Cadê você, senhor? Isso, isso. Isso, isso. Oba. A polícia vai estar fazendo toda a segurança do evento. Seremos os juízes da corrida e ficaremos de olho em tudo, ok? Caso qualquer assinante, tudo, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação aí da Força Armada, entendeu? Pra não atrapalhar o evento. Muito obrigado. O evento hoje vai ser milionário, entendeu? E a taxa da polícia vai ser também acertada, entendeu? Muito obrigado, senhor. Iremos fazer a segurança do evento e estamos aqui para tudo. Ok, ok. Aí, manos, ó. Aí, rapaziada. Vocês são a equipe ALS, né? Vocês já viram aqui, né? ALS? Sim, sim. Podemos dar uma voltinha de pré-conhecimento aí da pista rapidinho? Pode sim, pode sim, pra esquentar o pneu. Sem correr, sem... Não pode correr acima de 100, não pode correr acima de 100 quilômetros, beleza? Demorou, é nóis. Só pra reconhecer, né? Desce do meu palo aí, rapaz. Desce, desce, desce. Calma, ó, ó. Tá bravo, hein? Tá bravo, hein? Tá bruxo? TPM? Ela tá bravo. TPM? TPM? O cara tá bravo aí, mano, com você aí, ó. Tá bravo, tá bravo. Você viu isso aí? Você viu? Você viu? Sai do meu palo! Sai! TPM? Aí, mano, o evento ficou bonito, não ficou não, mano? Tô pica, viagem. Olha o tamanho da estrutura aí, mano. Nós vamos fazer uma corrida de um milhão aqui, mano. De um milhão, mano. Olha lá, tem até palco, tem até palco. Palco pra quem quiser cantar, mano. Você quer cantar, mano, no bagulho? Vou cantar então, vou cantar, vou cantar. Consegue subir lá? Você consegue subir lá? Ó, os corredores já foram lá reconhecer a pista, beleza? É o seguinte, mano, é o seguinte. Primeiro, vai correr vocês dois aqui da frente, beleza? Pode crer? Estão escutando? Tranquilo. Beleza. Sim, sim. Vai correr duas corridas. Se empatar, faz a terceira, beleza? Depois tem uns caras aqui de trás. Duas corridas. Se empatar, faz a terceira. Depois os últimos aqui. Duas corridas. Se empatar, depois faz a terceira, beleza? E quem vencer vai ser de dupla. Quem vencer... Oi? Aí, eu posso perguntar uma coisa? Fala aí. Fala aí, mano. Se tipo, nós do azul vencer todas as corridas, nós já é campeão, mas vai ter corrente de nós também. Não. Você já é campeão. Se você vencer essa dupla aqui, um milhão pra você, um milhão pra você e um milhão pra você, beleza? Ah, entendi, entendi, entendi. Daí sim, pô, daí sim. Aí, mano, cadê o policial? Ô, policial, o que você tá deitado aí, policial? É hora de soneca seu pé, por acaso? Ele bateu a cabeça? Ele bateu a cabeça, é isso? Vixe, senhor. A cabeça começa a tomar esse sentido, hein? Sai de perto, sai de perto. Abre o espaço, abre o espaço, abre o espaço. Você é louco? Abre o espaço. Eu não sei o que é, Erick. Abre o espaço, senão o cara... Abre o espaço aí pra respirar. Passa aí, rapalha. O cara respirar aí, mano. Abre o espaço pro cara respirar aí. A LS, vem cá, reúne aqui a LS, reúne aqui no último veículo aqui, por favor. Mano, essa equipe da LS, ela tá organizadinha, ó. Todo mundo com a mesma jaqueta, mesma cor de carro. A galera da equipe de cada direita não tá organizada assim, não. Já tá, já tá. Fala aí, meu brother. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fala aí. Fala, mano. E aí, Jhonny? Fala aí, mano. Quem de branco? Fala, mano. Pera aí, pera aí que eu já venho. Fala, mano. Ô, 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 organizador. Pera aí rapidinho, mano. Fala aí, mano. Fala aí, mano. Esses caras do azul tão muito convencidos. Deixa eles, deixa eles. Não tem problema não. Que vença o melhor, viado. Que vença o melhor. Vai ser só polo, só polo. Fala. Fala aí, mano. É, vai ser dupla, né, Trúcia? Dupla não, é cada um por si, entendeu? Mas vai correr dois por vez, tá ligado? Beleza, suave, valeu, valeu. Demorou, mano. Aí, tá filmando tudo aí, né, meu parceiro? Tá filmando tudo aí, né? Aí, rapaziada, ó. Já tá amanhecendo, vai começar, hein? Vai começar o racha aí, hein, meu parceiro? Eu quero uma corrida limpa, hein? Cuidado aí, câmera. Cuidado aí, câmera. Calma aí. Uma corrida limpa, hein? Quem é o... Tá aqui no meio pra filmar. Beleza, beleza, beleza. Tá preparado, Jason? Aí, ó. O seguinte, vou repetir pra vocês. Uma volta, entendeu? Vai até o final e volta pela outra pista. Pode crer? Entendidos aí? GG, GG. Quando eu falar, já, hein? Tá preparado? Um, dois, três, e já. Fica longe aí, mano. Que na hora que os caras chegarem, acho que eles vão chegar matando todo mundo aí, hein? Cuidado aí. Eu vou ficar aqui do outro lado da barricada aqui, ó. Eu vou ficar daqui pra eu olhar quem vai vencer, viado. Daqui do cantinho aqui, ó. Sai daí, mano. Sai daí que vocês vão morrer atropelados aí, ô Mac. Ó. Boa, boa, boa. Marrom tá na frente. Quem ganhou foi o azul. Eita. Batiu. Beleza, coloca lá de novo, coloca lá de novo. Quando eu falar, já, hein? Beleza? Beleza, tá? Um, dois, três, e já. Partido na missão. Mais dois poluzão aí, ó. Se o azulzinho ganhar de novo, ele já leva uns um milhão. Agora, se o outro ganhar, eles vão ter que desempatar. Ó, ganhou. Aí, ó. Beleza, GG, mano. Nossa senhora, velho. Rapaz, o azul ganhou um milhão, é isso mesmo? Ó. A câmera, mas tudo bem, né? Já temos um vencedor, já temos um vencedor. Não vai precisar... Tá tudo bem aqui, senhoras? Tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não vai precisar fazer a terceira corrida, entendeu? Porque ele ganhou as duas. Caraca, mano. Para ali, para ali, o segundo carro ali. Vai lá, senhoras. Vai lá. Meus senhores, vocês estão fazendo o que aí? Estão fazendo entrevista? Reportagem aqui, o rapaz está pedindo apoio aqui da polícia. Querendo fazer uma reportagem aí. Parece que a gente vai sair na revista, entendeu? Revista da Vida de Jovem é um negócio assim, hein? Na hora que tirar foto, me chama, hein? Tá ok, tá ok. Estão preparados aí, mano? Estão preparados aí? Com certeza. Nasci pronto. Demorou. Quando eu falar, já, hein, mano. Duas corridas vocês dois, hein? Se empatar, vai fazer a terceira. Vou contar, hein? Um, dois, três e já! Os pessoal do Azulzinho tudo tunaram o carro, mano. Ih, rapaz, vai bater. Ó o mundo, hein? Cuidado, hein, cuidado, hein, mano. Ih, bateu lá. Bateu? Bateu? Achei, bateu. Essa equipe ALS tá ganhando tudo, meu irmão. É, é isso aí, pô. Tá escrito já, pô. Essa equipe ALS tá ganhando tudo, mano, ó. Segunda corrida, hein, mano. Se o Azul ganhar, entendeu? Já não vai nem precisar fazer a terceira. Pode crer? Um, dois, três e já! O carro não quer me ganhar! O carro morreu, rapaz, gente. Vai, Jolie, vai, Jolie, vai. Vai, Jolie, vai, Jolie. Esse aí deu mole. Esse aí deu mole, hein. Vai, você consegue, moleque. Eu tô ligado que você consegue, pô. Vamos. Ó, pelo pelo que eu tô vendo aqui, ele tá chegando lá, hein. Ele tá chegando lá, hein. Ele tá bombando. Fala aí, parceiro. Suave com você, mano? Suave na nave, mano. Vai, Jolie! Meu parceiro, mano. Meu parceiro é muito bem capacitado. E o carro dele morreu, mas ele vai conseguir levar essa. Se eu confio, né. Beleza. 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 Mano, fala com o seu parceiro ali, ô, ô. Ô, do cabelo branco. Fala aí, fala aí. Eu falo lá pra ele. Não, é pra você mesmo, você mesmo, mano. É pra baixar um pouquinho o volume, tá ligado? Aí, ó. Beleza. Beleza. Empatado. O azul ganhou uma e o cinza ganhou outra. Agora é a corrida de desempate. Quem ganhar, leva, beleza? Quem ganhar, leva, rapaziada. Estão me ouvindo? Calma aí que eu vou fazer uma revisão no carro dele. Calma aí que ele vai fazer uma revisão aqui no meu carro. Rapidinho. Demorou, mas vocês estão me ouvindo de dentro do carro? Sim, sim, sim. Sim, sim. Ô, cinza. O carro tá desligado. Cinza, se você tá me ouvindo, dá uma buzinada aí. Beleza. O azul aí, ó. Meu amigo tem uma revisão, sim. Se tá escutando aí, azul, dá uma buzinada. Beleza, então, hein. Vou contar, hein. Opa, eu... Um, dois, três e já. Ih, rapaz. Os caras estão usando nitrox. Rapaz, estão usando nitro. É isso mesmo que eu vi? Oba. Nossa. Oba. Caramba, velho. Você gostaria de participar da foto oficial do evento, que vai para o diário de todo... Com certeza, com certeza, com certeza. Então vamos ali no canto, por favor. Muito bem, cidadão. Beleza pura, hein. Eu vou... O Mustang e o Supra vai correr agora. Uma corrida só, não vai ter desempate não, hein. Bora lá, hein. Um, dois, três e já. Ih, rapaz. Eita! O cara colocou um nitro aqui, mano. O que que tem no veículo daquele rapaz preto lá, daquele carro preto lá? Rapaz, isso aí eu acho que foi um nitrox. Foi um nitrox. Foi um nitrox. Tá legalizado esse nitro aí no documento? Eu acho que não. Eu acho que é só para corrida, entendeu? Eu acho que eles não usam isso aí na rua, não. É só para corrida? Seguinte, hoje estava permitido o nitro já, porque o evento está legal, ok? Ah, entendi. E aí, ó. Cadê o... Eita! Caralho! Eita, achei que ia com o meu coelho, hein. Mustang, Mustang ganhou. Cadê o do cabelo branco aí, ó? O polozinho. O menor chegou aqui, ó. Ou, será que o Mustang bateu lá? O menor chegou aqui, hein. Vambora, hein. Vambora, hein. Quer um conserto no polo aí ou de sim? Dá um conserto no carro dele aí, mano. Vocês estão... Vou dar uma olhada aí, vou dar uma olhada nele aqui. E o senhor de idade? Oba! Ainda tem vaga aí para... Para correr? Tem vaga aí? Mais tarde tem, mais tarde tem. Traz o carro de vocês lá, traz o carro de vocês lá, que tem como vocês correm ainda. Ô, 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 de branco, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, beleza. Pode filmar aí, pode filmar, pode filmar, pode filmar. Vou contar até três. Na hora que eu contar até três, vai partir, hein. Um, dois, três, vai! Eita, mano, os caras estão usando nitrox mesmo, viu? Caraca! Os caras não estão perdoando, não. A polícia vai correr também? Ah, meu! Aí sim, hein. É sério que o polícia... É, tem, pode estar meu carro agora... Onde já se viu, onde já se viu isso aqui, mano? Onde já se viu isso aqui? Aí, eu não queria dizer nada não, mas eu tô apostando cinco mil aqui no meu lado direito, hein. Tá aqui, cadê a luta aqui, ó. Vambora. Ô, seu policial vai ficar na proteção aqui, hein. Ó, o policial que ganhar tá valendo aumento, hein. Beleza pura. Faça favor aqui os três azul, mano. Faça favor os três azul aqui, ó. Os três azul, os três azul. Chega aí os três azul aqui, ó. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Parabéns aí, mano. Vocês ganharam a corrida, entendeu? Obrigado, mano. Parabéns aí, correram bem. Tipo, teve... Eu sei que teve uma vantagem... Sai daí, pô. Sai daí. Ô, sai daí. Sai daí, sai daí. Sei que teve uma vantagem aí, porque os caras não tão com carro com nitro, essas paradas, mas aí é problema deles, né, meu parceiro? Beleza? Tá tudo liberado, que eu fiquei sabendo. É, ué, se eles não colocaram no carro deles, aí é com eles. Beleza, mas aí é pra você aí. Ô, ô, que mal, pago. Chega aí, chega aí você. Beleza, mano. Aí, só agradecer, mano. Jogar um fliperama aqui, mano. GG, mano, GG. Galera, esse aí foi o vídeo, mano. Fizemos um torneiozinho aqui de leve, vai ter um torneio melhor ainda, que vai ser por eliminatórios, beleza? Que vai ganhar um VIP aqui no servidor. Então, aguardem aí nos próximos vídeos, mano, que a gente vai tentar fazer esse torneio aí boladão, beleza? Tamo junto, velho, é nóis. Deixa o like no vídeo, compartilha com o amigo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho